Olá pessoal, praticamente reta final agora, final de ano. Estou hoje aqui pela Rua Hahnemann. A Rua Hahnemann, ela tá com bancas aqui até praticamente, vamos falar assim, ao final dela. É uma rua bem longa, ela começa lá na Praça Padre Bento e ela vem por toda a extensão com uma quantidade de bancas incrível por aqui. Bom, vamos ao que interessa, né pessoal? Ah não, primeiramente eu vou te dar um toque de um livro que eu fiz e que tem ajudado muita gente. Tem até depoimentos que o pessoal realmente ganhou um dinheiro muito legal, aprendendo um pouco mais, aprimorando um pouco mais o seu conhecimento. Através do livro Compre Bem para Vender Muito Bem, que está vendo na Amazon. Então, olha que bacana esse daqui, hein? Nossa, gostei, gostei realmente. Gente, biquíni estão me pedindo muito e acredito ter encontrado um biquíni que realmente está com uma qualidade sensacional, os modelos também bem diferenciados. Olha que legal, gostei sim. Ô grande, pra quanto um biquíni desse aqui? R$ 20,00. R$ 20,00 o biquíni? Ah, que bacana. Gostei realmente, hein? Tem os modelos assim que está fora esse tradicional, né? Que o pessoal tem por aí. Ele tem bojo? Tem bojo, olha pessoal, que bacana. Forrinho ou não? Tem forrinho? Ah, tem forrinho também, olha aí, está vendo? Encontrei uma peça que realmente está fazendo um diferencial. Olha esse aqui, mais larguinho, bem estruturadinho. Gostei dos recortes dele. Olha que bacana. Muito legal realmente essa peça. A variação de cores muito boa também. Tem um cartãozinho pra gente passar pro pessoal, pra que eles possam estar entrando em contato contigo. Olha pessoal, aqui está o contato dele, mas eu vou deixar na descrição também, tá? Então aqui tem o... Pra entregar quantas pecinhas você vai fazer pro pessoal aqui do canal? É, acima de 20 peças. 20 pecinhas dá pra entregar então? Bom, negocia com ele pessoal. Dá aquela pechinchadinha de sempre. Fala, olha, eu sou cliente novo por aqui. Vamos fazer uma coisa especial. Eu vim pelo Terry, o Terry mostrou tudo pra mim. Gostei dessa peça. E realmente eu acredito que ele dê pra fazer uma coisa muito especial pra você. Vou mostrar só o traseiro desse aqui, que está um pouquinho maior. Olha que bacana. Gostei, amarração. Muito legal, né amiga? Fala, é. Muito bacana esse aqui, ó. Olha que bacana esse. Bom, fica aí o toque de um biquíni que realmente está valendo a pena. E vamos dar aquela volta, né pessoal? Vamos conhecer um pouquinho mais. Um outro toque que eu gostaria de dar a você é que eu estou fazendo agora, pessoal. Eu montei uma loja, uma loja barata, de uma forma muito barata. E se você quiser saber como é montar uma loja especial, é assim, mas com um recurso que seja capaz de estar fazendo com que você possa estar gastando pouco. Tanto pouco com o estoque, como também com a montagem da loja em si. Eu vou te dar um toque de tudo isso daí. É só você deixar aí nos comentários. Terry, quero saber um pouco mais. Eu vou mostrar tudo para você. Vou contar como eu fiz essa loja. Bom, vamos lá pessoal. Vamos dar aquela voltinha. E aí pessoal, agora cheguei na rua Tears. Estou aqui em frente ao Canindé. Vamos dar uma voltinha no Canindé. Vamos ver o que a gente encontra. Aqui uma coisa curiosa. Você tem tanto a parte externa que está para a rua, como a parte interna também da calçada, onde você encontra bancas diferenciadas. Aqui já o shopping, né? Com as suas bancas. Então tem todo esse lado de bancas. Tanto na parte da rua, como aqui também nos shoppers. Você encontra bancas. E olha que legal pessoal. Banca 431. Os vestidos em Ana Ruga. Muito bacana realmente. Modelo bem diferenciado. Olha que legal. Eu gostei bastante. Tem uma variação de cores bem boa também. Olha, ela fez uma coisa especial para você do canal, hein? É só você contar que o Terry mostrou para você. Ela vai fazer qualquer modelinho a R$40. R$40,00, né amiga? Mas vai ficar expressinho mesmo, né? Não vai ter problema não. Pessoal, olha pessoal. Coisa especial para você que é do canal. Tamanho é único. Tem uns que são forrados. Os que são assim a parte, o branquinho, por exemplo, forradinho. Agora os outros sem o forro, tá? Então ele é um tecido bem encorpado, onde não é necessário o forro. Mas todos eles com bojo. Uma peça bem estruturada. Eu realmente procuro mostrar para você uma peça que seja muito legal. A entrega a partir de R$300,00, você vai fazer pessoal. Pode ser variada? Ah, então legal. Então bacana. Bom, uma pecinha variada, R$300,00. Isso é pouquinho, porque vamos falar assim. Se você variar nos modelos aqui, vai dar muito certo. São seis modelinhos aqui, muito bonito. Para que você possa escolher e compor aí aquela coleção em sua loja. É isso aí pessoal. Aqui nós estamos na entrada, aqui bem na entrada do Canindé. Então é bem fácil de você estar encontrando por aqui. Vou mostrar um pouquinho mais para você aqui. Bem legal, bem fácil de você estar encontrando essa banda. Fica aí o toque para você. Bom, então é isso pessoal. Mais um vídeo para vocês. Eu, Terry Brás aqui. Um abraço.